Na noite de sábado foi realizado o lançamento do livro Unidas Venceremos, no saguão do Teatro Municipal de Cacoal. O evento contou com a participação de várias autoridades locais e teve por objetivo mostrar a história de mulheres guerreiras que passaram e passam pelo tratamento oncológico, ou seja, a luta contra o câncer. Durce Fernandes, uma das idealizadoras do projeto, conta como surgiu a ideia de fazer um livro. Eu participo de vários grupos, como a doutora Marcia falou, desses grupos de apoio. São mulheres que se juntam para conversar sobre. E eu participo de um do Rio de Janeiro. Eu fui convidada para participar de um livro lá. Só que com a pandemia eu nem pude ir até o Rio de Janeiro. Eu escrevi a minha história e enviei. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça. Falei, mas eu estou fazendo um livro lá no Rio de Janeiro, vamos fazer um aqui. E conversei com as minhas amigas, vocês topam? E elas falaram, topamos, mas a gente não sabe o que faz. Eu falei, isso é fácil, isso a gente resolve. E fomos convidando mulheres que foram aceitando esse desafio. E hoje está aqui esse livro que para a gente é... O pessoal fala, o livro é um filho. É isso mesmo. É todo um processo de produção e de criação que quando fica pronto parece mesmo o nosso filho. Não só a Durce, mas todas as mulheres envolvidas nesse projeto hoje se sentem realizadas por poder levar um pouquinho de suas histórias de superação para os leitores. Nossa, foi uma emoção tão grande, impossível de conter. É o resultado de um trabalho que a gente chamou de sonho mesmo. Porque para poder compartilhar com essas mulheres as nossas histórias e compartilhar com toda a sociedade e poder trazer informação e dizer que superação é possível, que o câncer não é a sentença de morte, que a gente pode produzir durante o tratamento. Então esse livro é o resultado de uma meta alcançada por todas com muito carinho e com muita suavidade. Não foi difícil fazer, como algumas pessoas pensam. Foi muito gostoso, foi um processo muito bonito. A doutora Márcia Oliveira, médica-oncologista, acompanha o grupo desde que o projeto foi iniciado, no dia 20 de novembro de 2018, e relata a satisfação de poder ajudar. Todas elas são guerreiras, batalhadoras. E aí agora elas nos presentearam com essa obra, que é uma obra, são 20 histórias, histórias reais, histórias emocionantes e, além de tudo, histórias que nos trazem muitas lições. É um caminho longo, mas é o que o próprio título do livro fala. Cada minuto da caminhada importa. Todas elas passam por momentos muito difíceis, de muita turbulência, de muitos efeitos muito complicados do tratamento. Mas mesmo aquelas mulheres que não têm expectativa de cura, elas conseguem hoje viver muito bem, porque a medicina, os métodos de tratamento também evoluíram muito. E isso que elas fazem, que são esses grupos, isso fortalecem, as fortalecem muito. Então elas conseguem ter uma qualidade de vida durante essa caminhada. Durce relata ainda que o projeto pode fortalecer ainda mais pessoas que estão iniciando o tratamento contra o câncer. O Grupo Unidas Venceremos, às vezes é até indicado pelos médicos, quando alguém recebe diagnóstico e não está lidando bem com isso, os médicos indicam a gente para a gente conversar com essa pessoa para elas verem, olha que nós estamos aqui, o tratamento tem suas dificuldades, mas ele é possível de fazer e a gente pode levar isso da melhor forma possível. Então essa é a proposta do grupo, do livro com as nossas histórias e do Grupo Unidas Venceremos.